Se liga aí galera, recentemente eu fiz um vídeo aí falando sobre o que o Mário Reis comentou em uma live Dizendo assim que pra você ser campeão mundial você tem que estar treinando em uma academia grande, né? Com grandes estruturas, com treino mais avançado e tudo mais E teve algumas pessoas que entenderam errado, né mano? O que eu quis dizer, né véi? Então hoje eu vou tocar em dois pontos aí Um que é esse questionamento aí da galera estar falando aí sobre o que eu disse no vídeo e tudo mais E outro é sobre o papo de creonte, cara De hoje em dia, né mano? De 2020, de, né? Esses anos pra cá Então galera, sobre o papo ali do Mário Reis que ele disse ali, pô Cara, é claro mano, é 100% de certeza que se você estiver numa equipe grande Que te dá estrutura, que vai levar você pro mundial É claro mano, é pô mano, não tem o que dizer, é claro que é mais fácil, véi O que eu quis dizer no vídeo é que não precisa de você ter uma equipe grande Se você, pô, não tiver condições de chegar até uma equipe grande, né? O que eu quis dizer é que se você estiver treinando num lugar bom Que você tem um treino forte, tem um professor que te ajuda E você for em um mundial, mano, você tem as chances de ganhar Iguais as chances de um cara que tem numa academia fodona aí, mano Então foi isso que eu quis dizer Agora tem uma galera falando assim, pô, mas você tira um mundial aí Tem vários campeões, mas tudo de academia grande Mas você pode ver, mano, na maioria saiu de academias pequenas Reparem pra vocês verem Tô dizendo todos Mas tem uma grande parte que saiu ali de destaques, de campeonatos E das academias grandes, cresce um olho, vai lá e chama ele a participar Porque são bobos nem nada E daí a galera acaba indo Cara, mas tem muita atleta, galera Muita atleta, eu já fui em muito campeonato aí Esses regionais, tá ligado? E eu vi muito cara pica, velho Muito cara, mano, que com jiu-jitsu afiado Que tem totais condições de ganhar, velho Então isso que eu falo Se você for pra uma equipe grande Pica, o cara fala assim Não, mano, vem pra cá Que aqui tem um treino foda Eu vou levar você pro mundial Vou pagar sua inscrição Mano, vai embora, cara O que você tá esperando, velho Vai com Deus Voa Mas e quem não tem condições? E quem não consegue aparecer? Quem não consegue se destacar assim Que eu digo Pra alguém ver ele e tudo mais, né, cara? Porque tem muito cara bom que faz isso Cara, e nem por isso Ele não pode ser campeão mundial Ele pode ser do mesmo jeito, cara A única coisa que ele tem que fazer É ir Então, esse é o ponto que eu quis dizer Tem muitas pessoas que são pica Mas não tem condições de ir no mundial Porque, velho, é oi da cara Se lutar um mundial, mano Então por que que só tem atletas De equipes grandes lá? Porque os caras tem condições De ajudar a galera, né, mano? Eles tem meios ali que ajudam os atletas aí Porque eles colocam os atletas de ponta ali E a equipe vai aparecer e tudo mais E então todo mundo ganha Mas eu digo que se todos tivessem uma condição boa Pô, eu sei que é praticamente impossível isso acontecer, né? Infelizmente Mas tem muitos atletas de ponta Cara que bate de frente com o nego pica aí Que não tem grana pra ir Então o papo é esse, galera Que eu quis dizer Se o mundial fosse aqui no Brasil Eu acho que a galera se esforçaria mais pra participar Do que do brasileiro, por exemplo Pô, o brasileiro é sensacional, né, cara? Pô, o campeonato top Mas é Coloca na balança aí Qual você prefere ganhar? Um brasileiro ou um mundial? Né? Então é isso que eu digo Se fosse aqui no Brasil A galera se esforçaria Então viriam mais brasileiros Que a nata do jiu-jitsu, cara Não tem o que falar É a nata do jiu-jitsu É o melhor jiu-jitsu do mundo, cara Não tem papo, velho É ponto final Você pode ver aqui nos pódios do mundial aí Cara, 90% são brasileiros que estão ali É muito difícil um gringo estar em primeiro lugar Eu respondi um comentário de um brother Que comentou assim Que, ah, tem que ter na cape grande mesmo, cara Porque senão não vai pra frente Desiste E eu falei assim pra ele Mano, então vamos ver o seguinte Vamos fechar as academias pequenas, né? Pra que que ela serve, né, velho? Tá de enfeite Tá enfeitando só ali, pô Tá iludindo os atletas que ele tem ali, né, mano? Professores, aí, ó Você que tem uma academia Que você não tem uma estrutura monstruosa Que não tem, não sei o que Olá, atletas Fecha, cara Ou então transforma em uma academia comercial, né, cara? Igual tem muitas academias por aí, né, velho? O cara tá dando rolamento errado O professor tá batendo palma Transforma nisso Mas não, cara É muito pelo contrário Tem muito cara duro Cara sinistro Que se tivesse as condições Eu tenho certeza Que bateria de frente Com esses atletas de ponta E não tinha atleta Dez vezes campeão mundial Isso eu garanto pra você Então tá resolvido, né, galera? O que eu quis dizer É que Se você tá numa equipe grande É claro que você tem mais chance Porque você vai ter mais possibilidades De poder viajar pro mundial Pô, isso não tem dúvida Mas se as academias pequenas Tivessem as mesmas possibilidades Os mesmos meios De levar os atletas deles Pro mundial Aí eu queria ver, tá? Eu queria ver Ah, HG Creonte O que você me fala? Mano, hoje em dia, galera Eu vejo muitos posts aí De nego Ai, mas você é creonte Ah, véi Mano, eu fico puto demais Com esse papo de creonte, cara Galera O Jiu Jitsu hoje em dia Vocês estão ligados Que é muito difícil De viver do Jiu Jitsu, né? Você tem que estar ganhando campeonatos Você tem que, mano É muito difícil Você tem que se abdicar De várias coisas Você tem que deixar de comer Você tem que deixar de sair pra balada Você tem que deixar de fazer tudo Pra poder fazer só Jiu Jitsu E viver aquilo Porque senão você não vai ser campeão nunca Jamais Aí eu treino numa academia ali Ganho nada, né? Pô, treino ali porque meu mestre tá ali Pô, amo ele É meu brother Me ajuda e tudo Só que eu não tenho nada, cara Eu vou lutar um campeonato Eu tenho que fazer uma rifa Eu tenho que ir pro semáforo vender água É a realidade do Jiu Jitsu Vocês estão ligados, véi? Aí eu recebo uma proposta Pô, HG Você é competidor, mano Pô, você é pica Eu vim aqui Você ganha muita coisa Vem pra cá Pra minha academia Que eu vou te dar inscrições Vou te pagar um salário Pra te ajudar Pra você só competir pra mim, cara Você vai ter preparação física E vai ter, mano Alimentação Raciocina comigo, véi Como que um cara é capaz De me chamar de creonte, cara Creonte, sabe o que que é? É quando você tá treinando numa academia E você sai dela E muda de academia do nada Só pra ganhar a graduação Mete o pau no professor Que te ajudou Vários anos Isso pra mim é creonte Agora se você saiu De uma academia Pro seu bem Pro seu futuro Pra você brilhar, cara Eu quero que quem pensa isso, cara Vai à merda, cara Porque você não entende O que é que é Jiu Jitsu Você saiu Conversou com seu mestre Eu tenho certeza que seu mestre vai bater nas suas costas E falar assim, ó Parabéns por você ter chegado nesse nível Voa Eu tenho certeza absoluta Que seu mestre vai falar isso pra você Porque você é um cara bom E você merece muito, cara Você merece mais Porque você treina mais que todo mundo Você acorda cedo Você não come besteira Você não vai pra balada, mano Enquanto a galera tá tomando cerveja Indo pra balada Você tá treinando Você tá descansando E tá ali todo dia Aí você recebe uma proposta Que vai mudar a sua vida, mano Aí você fala Não, beleza Eu vou sair, né Pô, bom mestre Muito obrigado, tá Muito obrigado Pô, seu mestre vai ficar feliz Eu tenho certeza Aí chega um Zé Mané, cara Um Zé Ruela Que não compete Você entra no perfil do cara Não tem bosta nenhuma O cara vai uma vez pra ir na academia E chama você de creonte, cara Isso pra mim, velho É ridículo É praia demais Eu fico muito nervoso com isso Isso pra mim é pura inveja, cara De você tá chamando um cara Que tá buscando a evolução dele Tá buscando aparecer E receber uma grande oportunidade Que poucos recebem Aí chega um cara Um Zé Mané A maioria da galera que fala isso, velho Não é nada, né Não ganhou nada E chama o cara de creonte Pô, mano Você tá chamando o cara de creonte Beleza Eu fico na minha equipe Aí daí você paga meus campeonatos Você paga tudo Porque eu quero viver do Jiu Jitsu E é difícil viver do Jiu Jitsu Você vai pagar pra mim? Então, ó Pelo amor de Deus, né, galera Abram a mente A partir do momento que você saiu Pela mesma porta que você entrou Você tem respeito pelo seu mestre Pela sua academia Pela sua galera E eu tenho certeza que todo mundo ali, ó A hora que você sair Vai bater palma E fala assim, pô, mano Esse moleque merece, cara Então, quem chamar ele de creonte, mano Poucas ideias, né, velho Mas, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Eu sou a favor, sim, de Mundial Ganha quem quer Não é equipe que vai fazer você ganhar Mundial É equipe que vai poder te levar lá Agora, se você tiver um treino forte na sua academia Você vai estar treinando exatamente igual O cara que tá treinando, mano Na academia grande, velho Exatamente igual Você vai estar fazendo a mesma força As mesmas posições E vai ter a mesma vontade Advença só que A academia grande vai te dar mais possibilidades De poder chegar até o Mundial Que é bem diferente de Você só ganha porque você tá ali Ai, eu sou da... Um exemplo Ai, eu sou da Grace Barra Eu ganho o Mundial Por que eu sou da Grace Barra? Claro que não, mano Você ganha o Mundial Porque você é bom, velho Você é pica, velho E você ganharia o Mundial Se você tivesse em qualquer outra equipe do planeta Então, a equipe, sim Te ajuda a aparecer Te ajuda a ir pro campeonato Te dá possibilidades Mas a pequena Vai ter cada pica Que vai bater de frente com você Que tá na equipe grande, tá? Então, é isso que eu penso Esse papo de creonte também Pelo amor de Deus, né, cara? Só pensa assim Quem tem a cabeça pequenininha E quem fica estagnado aí Parado no tempo Então, mano Pelo amor de Deus, né? Então, galera Você que é competidor Você não tá na equipe grande Lute, cara Ganhe Apareça Poste no Instagram Me marca, cara Pô, tô direto compartilhando lá Vídeos lá da galera Que luta aí Que tá, mano Se destacando Tô aqui sempre pra somar, velho Pra ajudar vocês E se nego chega pra você E fala assim Ah, mas quem não tá na equipe grande, mano Só ganha um em um milhão Então, velho Então seja esse um em um milhão, cara Porque eu acredito em você, velho Porrada Mas se galera Gagefranto aqui Se inscreve no canal Deixa o like aí, mano Pô, dá uma moral aí E tamo junto Segue essas ideias aí, velho Que eu tenho certeza Que vocês vão concordar Os Que vocês vão concordar